Música Agora a gente mostra mais um drama da vida real aqui no Balanço Geral. Dessa vez é o seguinte, é a história de uma mulher que ela tem uma síndrome que causa várias feridas na região das nádegas dessa mulher. Essas fotos foram enviadas para a gente, fotos muito fortes, sabe? Quem vê, se comove com a situação dessa senhora. E é isso que a gente vai mostrar agora. E o detalhe que chama a atenção é que isso poderia, essa situação poderia ser resolvida com uma cirurgia. Só que ainda não aconteceu, porque foi cancelada. Aí ela lá na fundação, aí marcava, aí chegava perto, senhora, não vai ser dessa vez. Aí a mulher esperava. Aí, senhora, sua cirurgia vai ser agora em novembro. Beleza. A data chegou perto, senhora, não vai ser possível dessa vez. Aí sabe o que foi que aconteceu? O médico entrou de férias e essa mulher não sabe o que fazer. Ela procurou o Balanço Geral e o Basílio Magno é quem nos mostra esse drama a partir de agora. Aqui no telão. Balança. Dona Maria de Leuza, essa senhora aqui, muito simpática, ela tem um problema de saúde muito grave, teve que fazer um tratamento na fundação. Inclusive, ela tem uma bolsa para urinar, fazer as necessidades especiais. Ela está numa situação que deveria já voltar para o hospital para tirar essa bolsa, para finalizar o tratamento. Mas a família está ligando o tempo todo para o hospital e o hospital fica enrolando. Olha, só semana que vem. Semana que vem nunca chega. O problema dela é que ela tem que voltar ao normal da bolsa de colostomia, que é a ferradrenagem. Aí o doutor tem que colocar o intestino dela normal de novo, né? Mas sabe que até agora não fizeram nada. A gente liga para lá e uns diz assim, falta a sala. Pensa que não, diz, não, não tem anestesia. Aí agora o médico dela ficou de férias. Aí eu queria saber se tinha outro médico para a gente fazer essa cirurgia, já que os exames dela estão todos prontos e pode vencer, né? Porque ela está com quatro meses o exame dela. Agora ela precisou fazer um exame e a máquina estava quebrada na fundação? Sim, ela teve que fazer um exame, que é a colonoscopia, para ver se o intestino estava tudo normal para fazer, né? Aí a máquina estava quebrada há quatro meses. Aí o médico falou, disse, só falta esse exame. Sem esse exame a gente não pode fazer. Então a minha família todos os dias juntaram o dinheiro, né? Quanto? 600 reais para a gente fazer. A máquina estava quebrada, o médico recomendou fazer o exame? Foi, o médico recomendou. Mas ele falou que em outro lugar não fazia. E onde é que fazia? Aí, ele não disse também, né? Aí a gente foi e procurou, procurou o lugar. Aí está aqui, o lugar que a gente encontrou. Que no caso é aqui, centro especializado em saúde. Isso. E pertence a quem? O médico lá, é ele que faz, o doutor Dan. O próprio médico? O médico mesmo faz esse exame. Mas teve que pagar, né? Tive que pagar, que foi particular. O médico que atendeu ela no serviço público de saúde, a máquina lá da fundação para fazer o exame, segundo aqui a dona Luciana, estava quebrada, o médico recomendou, tem que fazer particular. Ok. Quando foram fazer, 600 reais, na clínica do próprio médico. O nome dele nós temos aqui, doutor Dan Rodrigues Mariano, é isso? Isso, é ele. O certo é o seguinte, é que essa senhora está há muito tempo aqui com essa bolsa, já deveria estar no hospital, o médico entrou de férias, segundo ela falou, a irmã dela, a máquina está quebrada, ninguém resolve, ninguém dá uma solução. Enquanto isso, ela continua cada vez mais piorando, porque a doença não espera, a doença não entra de férias. Dona Maria de Leuza, viver nessa situação é complicado. É, sim. Eu tenho um tempo aí que eu me deitei de lado, aí eu passei uns três dias, doeu. Aí eu perdi no de sono, minha cabeça fica sonsa, fico pesada, me deitei de novo, um cochilinho. Aí se eu for comer, já meu intestino já está meio fraco, não aceita a comida. Aí eu come só a galinha e arroz. Ou seja, a senhora tem essa sonda, tem que ter um acompanhamento médico, a família liga para o hospital para saber o que faz, porque ela sente alguns problemas, é complicado continuar com essa sonda, os médicos, os enfermeiros que entendem o que fazer, mas o hospital, só a semana que vem, só a semana que vem. E o médico? Nada. Às vezes a gente vai lá pegar essas bolsas, a gente tem que ser humilhada, porque os pessoal lá ficam falando que tem que durar oito dias, mas as condições não tem como. você está vendo que aqui a quintura é muito grande. Aí a coisinha dessa que a gente tem que estar colando direto, tem que recortar, colar. Vamos agora aguardar para que alguma solução seja encontrada. Obrigado pela atenção. E a senhora está grávida de quantos meses? De seis. Menino ou menina? Duas meninas. São gêmeas. Não estou mais em condições de cuidar dela. Meu Deus do céu. Então, precisa de atenção a senhora e ela. E mora sozinha com ela aqui? Eu sou a minha esposa trabalhando, mas só que aí a gente também está sem condições nenhum. Ai, meu Deus do céu. Olha, com imagens de Jair Alves, Basílio Magno, com a dona Maria de Leus aqui, e a Elciana, futura mamãe de gêmeas, para o Balanço Geral. Que difícil, né? Que difícil essa situação dessa mulher. Eu falei para você que era um drama, e realmente é um drama. Saúde não espera, saúde não se brinca, sabe? E essa mulher vai vivendo esse drama. Marca a cirurgia aqui, cancela ali. Marca de novo aqui, cancela ali. Máquinas quebradas, equipamentos que não funcionam. Essa é a realidade da nossa saúde pública hoje. Essa é a realidade. E quem depende de tudo isso, passa a situação como essa, que você está vendo na imagem. Olha, a gente deixa um apelo aqui. Também não pede favor, não, porque é obrigação do Estado estar na Constituição garantir o direito básico de saúde para essa mulher. Está aí o telefone na sua tela. A gente não pode aceitar situações como essa. Sabe? Chegou a um ponto que o médico agora entrou de férias, entendeu? Ele tem que tirar as férias, ele está no direito dele. E a informação que me chega é o único médico que faz a situação como essa. Se essa mulher dá uma crise, um negócio mais grave. Hã? Olha, a gente faz o apelo à Secretaria Estadual de Saúde, seja lá quem for, autoridade, que possa resolver a situação dessa mulher. 99993039 ou 92023496. Essa mulher está passando um drama, um drama com relação à saúde dela. A situação já poderia ser resolvida, mas que está sendo só adiada e o sofrimento só aumentado. infelizmente. A gente deixa o nosso apelo aqui. 7 horas, 6 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem fala, doutor. Tá bom? A doutora já está aqui com a gente, endocrinologista. Daqui a pouco a gente fala sobre mais esse assunto. Você já pode mandar a sua pergunta aqui para a gente. É um instante só. Balança. A doutora já está aqui com a gente, Tchau. 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 Tchau.